Se eu já cansei de me humildar Não vou mais dizer que não Não vou viver em contradição A minha sorte e a solidão Não, não vou eu nos dar Não, não vou eu, North Down A solidão é complicada, dela ninguém escapa Dói demais, mas por que escapar dela? Célebre instrumento, encontro paz Ela é parte nobre do espírito elevado Esqueça e se esforce pelo seu passado Afogaz Sim, foi uma sede de me humilhar Não vou dizer que não Não vive em contradição Minha sorte é surdão Minha sorte é surdão Sim, eu já cansei de me humilhar Não vou mais dizer que não Não vou viver em contradição A minha sorte é surdão Sim, eu já cansei de me humilhar Não vou mais dizer que não Não vou viver em contradição A minha sorte e a solidão Não, não vou eu, North Down Não, não vou eu, North Down Não, não vou eu, North Down Não, não vou eu, não vou eu, não vou eu Tolida 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 Solidar Solidar